Música Muito bem, vamos ver então que no Novo Testamento nós encontramos cartas, cartas, epístolas, nove epístolas de Paulo, encontramos as cartas gerais, treze ao todo, e nós vamos ver como que Deus nos fala, como que o Evangelho vai sendo explicado através das cartas. Hoje nós temos as redes sociais, temos o Facebook, temos Instagram, nós temos hoje os sites, as páginas no website, nós podemos ter hoje uma forma de comunicação muito rápida, uma comunicação visual, nós podemos mostrar o que estamos fazendo através dos vídeos, estudos bíblicos como agora, por exemplo, mas na época de Paulo, na época há dois mil anos atrás, nos tempos neotestamentários, nós tínhamos apenas os correios, tínhamos apenas a escrita, nos pergaminhos, nos papiros, e às vezes nas ostracas, na cerâmica, nas pedras, nos monumentos, e Paulo não se deixava esperar, ele queria que todo mundo soubesse, ele queria que aonde ele não tinha chegado ainda, que chegasse a palavra de Deus, que chegasse o entendimento das escrituras, e Paulo então escreveu esta carta aos romanos. A data da carta possivelmente foi na época, no ano 55 a 59 da nossa era, e possivelmente Paulo tenha escrito esta carta, quando estava ainda em Corinto, quando Paulo estava em Corinto. Quando será que surgiu a igreja em Roma? Se não foi Paulo quem começou? Se não foi Pedro, se não foi um dos discípulos? Quando começou a igreja em Roma? A igreja deve ter surgido lá em Atos capítulo 2, quando os irmãos provenientes de vários lugares do mundo, os judeus prosélitos e os judeus que estavam espalhados pelas nações, vinham a Jerusalém para comemorar as festas bíblicas. E ali quando foi acontecer a comemoração de Petencostes, no terceiro mês do ano, então o Espírito Santo veio, veio sobre a igreja que estava orando, veio sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos naquele cenáculo, buscando a promessa do Pai. Sim, eles ali estavam obedecendo a palavra de Jesus, Jesus no Monte das Oliveiras, ao ascender aos céus, antes ele disse, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa de meu Pai. E a promessa era o Espírito Santo. Ele havia dito para os discípulos, Deus, não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo, Ele vai ensinar vocês todas as coisas que eu vos tenho ensinado, Ele fará vocês se lembrarem de tudo. O Espírito Santo estará sempre com vocês, ensinando, guiando, convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e fazendo que a vida de vocês seja frutífera, cheia de vida espiritual. O Espírito Santo, então, exatamente no dia de Petencostes, reunidos ali em Jerusalém, judeus e prosélitos de todas as nações conhecidas. Ali falando em árabe, em latim, em grego, em várias línguas. E o Espírito Santo veio sobre os nossos irmãos. Aqueles 120 que estavam ali orando, porque a igreja começou com oração sem cessar. A igreja começou com oração 24 horas. E o que aconteceu? Foram cheios do Espírito Santo. 120 começaram a falar das grandezas de Deus. E Pedro toma a palavra. E Pedro anuncia Jesus. Isto que vocês estão vendo, pessoas indoutas falando em outros idiomas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é dado a nós. É dado a vocês. É a promessa do Pai lá de Joel. Quando ele diz, Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo agora. E aquelas pessoas que vieram para a festa disseram, O que faremos, pois? O que devemos fazer? E Pedro responde, Arrependei-vos, Crede, Crede, Sejam batizados, Recebam perdão dos seus pecados E comecem uma vida nova. E, possivelmente, Pessoas judeus de Roma, Ali estavam. Ali estavam em Atos capítulo 2. E levaram esta mensagem. E levaram o Evangelho. E levaram o Espírito Santo. E levaram o conhecimento de Jesus, O Cristo de Deus. O Messias até a sua cidade. Até a nação da Itália. Até Roma. Então, Paulo, aqui na carta dele, Ele vai mostrar que o propósito desta carta, Seu desejo era pregar aos gentios em Roma. Porque de Roma havia facilidade de sair. Em Roma havia uma economia forte Para espalhar o Evangelho em missões por todas as nações. Paulo, ele mostra que o propósito da epístola aos romanos É mostrar que o Evangelho é para todos. É para romanos, é para judeus, é para os bárbaros, É para homem e mulher, É para os incultos e os sábios. É para todos. O Evangelho era para todos. E que o Evangelho haveria de promover a unidade do povo de Deus. Cristãos judeus, cristãos gentios. Não haveria diferença. Todos amando a Deus. Todos buscando o Senhor. Paulo, então, escreve esta carta com esse propósito. E o objetivo de Paulo, ele vai focar na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Mostrar a importância de Jesus, da sua vida, da sua morte, ali na cruz e da sua ressurreição. Então, o tema da carta aos romanos é exatamente a justiça de Deus em Cristo. Foi lendo a carta de Paulo aos romanos que Lutero teve a sua experiência com Deus. Que Lutero recebeu a convicção de que nós somos justificados pela fé. Não pelas obras. Não pelo que fizermos. Mas pelo que cremos. E aquilo que nós cremos, nos leva a praticar o bem. Nos leva a fazer o que é certo, o que é correto. Então, vamos ler esta carta. Tome a sua Bíblia. Abra na carta de Paulo aos romanos, no capítulo 1. Vamos ler o prefácio e a saudação, do verso 1 ao verso 7. Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, ele se identifica. Nós vamos ver que em cada uma das epístolas que constam no cânon, ou seja, nos livros sagrados do Novo Testamento, a identificação de quem redigiu aquela carta. Paulo, primeira qualificação, ele diz, servo de Jesus Cristo. Como você diria que você é? Quando você preenche um currículo para apresentar quem você é, o que você acha mais importante dizer? Paulo, ele podia dizer, formado aos pés de Gamaliel, fui fariseu, fui, como ele descreve lá à frente, ele diz, tudo isso eu considerei perda. Eu considerei esterco, lixo, nada. Eu considero apenas que eu sou servo. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Apóstolo, apóstolo é aquele que é enviado. Paulo e Barnabé, desde o começo da sua conversão, ele já foi enviado. Deus já disse que o enviaria aos gentios, separado para o evangelho de Deus. Eu e você fomos separados por Deus, fomos chamados para sermos enviados a levar esta mensagem e somos servos de Jesus. E ele continua dizendo, O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Paulo, então, aqui está dizendo quem ele é, se apresentando. Sou servo de Jesus, fui chamado para ser apóstolo e fui separado para o evangelho de Deus. Esse evangelho que fala de Jesus, que deu a sua vida por nós, que ressuscitou. Jesus, por intermédio de quem nós recebemos graça e apostolado por amor do seu nome. Para quem Paulo vai escrever? O verso seguinte diz, A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai cumprimentar os irmãos sempre nas suas cartas com graça e paz. Graça e paz. Nós nos cumprimentamos uns aos outros com a paz. A paz do Senhor. A paz que é a própria presença do Senhor. A graça que é a manifestação da presença de Deus, nos dando aquilo que precisamos, aquilo que não merecemos, a salvação, a vida eterna, a presença de Deus em nós. Paulo, então, aqui, bem no comecinho, bem no prefácio, bem na saudação, ele já expõe o evangelho. Ele já expõe a sua vida e o seu chamado. Ele já expõe o chamado de todos os que amam Jesus. que entregaram sua vida a Ele, que tem também um chamado para anunciar o evangelho. Eu e você. Fomos chamados por Deus para anunciar Jesus, para falar de Jesus às pessoas ao nosso redor. Você tem falado, você tem compartilhado a sua fé, você tem permitido que a luz do Senhor brilhe em você e transforme e esclareça e ilumine as pessoas e as vidas ao seu redor. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, obrigado porque por Tua graça eu estou aqui. Eu não mereço, Senhor, eu não mereço a Tua salvação, eu não mereço a Tua presença, eu não mereço que olhes para mim, mas por Tua graça, por Teu amor, Tu me alcançaste. Eis aqui a minha vida, minha vida é Tua, meu coração é Teu, tudo que sou e tenho pertence a Ti. Eu me entrego a Ti inteiramente para viver para a Tua glória, para fazer a Tua vontade, para andar nos Teus caminhos, para alegrar o Teu coração, para cumprir a missão que o Senhor tem para cada cristão, de sermos sal da terra e luz do mundo, de compartilharmos a nossa fé e permitirmos que outros conheçam Jesus. Ó Deus, lava o meu coração, purifica-me de todo o pecado, dá-me um coração novo, um coração cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, cheio de coragem para testemunhar, cheio de coragem, de força, de unção para compartilhar a fé com as pessoas ao meu redor. Usa-me, Senhor, usa-me com o Teu poder. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, e que cada pessoa que nos assiste, que recebe Jesus como Salvador, receba também a cura para aqueles que estão enfermos, a libertação para os oprimidos, quebra toda corrente, toda aliança com Satanás, livra estas vidas, aplica o sangue de Jesus sobre os seus corações, livra-os de todo o pesadelo das trevas e deles a Tua doce presença. Alcança-os com o Teu amor. Abençoe aqueles que estão passando por dificuldade, lutas financeiras, deles o suprimento e reconheçam que Jesus é Deus, é o Senhor que ouve as nossas orações. Abençoamos cada lar no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom amar o Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.